Oi meninas do Tupal, no episódio de hoje do Blogueiras Brasileiras, eu trouxe o Henry, gente, que ele não é blogueira, mas vive de permuta. Esse é o teu vídeo? É o tema do vídeo, Permutas. É muito difícil pra uma blogueira, às vezes, viver de permuta. Nem toda permuta é como parece, né? E é um assunto sério e eu vim pra estar aqui no Brasil. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é a permuta no Brasil. Fica comigo. É bem sério esse vídeo, é bem polêmico também. Eu queria falar da sua permuta. A recente foi o que? Foi o mínimo permuta, seu notebook, computador. É uma permuta. É uma permuta? Mas eu precisava. Foi em troca de divulgação, né? Você foi atrás dessa permuta, fez de graça e foi sorte dele cheio de perdendo. Eu não tava esperando. Tipo, eu mandei no Twitter, na verdade eu mandei que a minha parte de vídeo tava, enfim, tinha morrido. Aí eu mandei uma foto e perguntei pra empresa. O que que eu posso fazer? O que que aconteceu? Vocês sabem? Aí eles esperaram um pouquinho e me mandaram e falaram, ah, a gente vai conseguir um negócio pra você. Ah, sim. Aí me mandaram uma foto. Ou seja, se não pudesse fazer nada, você também iria expor eles, né? Exatamente. Ai, pássaro idiota! E aí, me explica uma coisa. Quando, doença. Quando a permuta em si é um valor absurdo, por exemplo, três stories e uma foto no feed. Depende da empresa. Às vezes elas abusam, tipo, te mandam, sei lá, uma camiseta de 30 reais e falam, a gente quer que você poste uma foto no Instagram. Então, uma foto no Instagram e três stories é equivalente ao quê? Para se ganhar. Sem cobrar. Você tá cobrando. Não é. Não, sim. É que assim, parece que não, mas divulgação é uma coisa muito cara hoje em dia. Se você ver, tipo, Facebook, Instagram, você paga pra ter alcance, pra ter divulgação. Então, as marcas vêm para um com o outro pra poder divulgar e isso é o nosso trabalho, né? Tipo, a gente não vive de permuta, a gente vive de divulgação, né? E Samsung. Samsung, cala a boca! É assim, hein, Henrique? Ai, cacete! Ai! Eu odeio seu arrancar, eu odeio seu avagem, né? Você faz muita permuta? Porque esse seu tênizinho da Melissa é permuta? Vamos abrir o jogo? Você chocha a Melissa, fala mal pra caralho. É igual mulher de um bandido, né? Tu fala mal pra caralho e ele vai te mandar um negócio. É tipo você. Não, Henrique, eu ganhei um mimo. Foi um mimo essa Melissa. Mas eles falaram que era pra marcar. Melhor do mundo! Você marcou? Tive que marcar, porque eles vieram me cobrar depois. Sério, eles vieram no... No Stories. No Stories, não. Não falaram. Logueirinha, quando você vai postar a Melissa que a gente te mandou? Nem me mandaram, né? Foi no show. Sempre um pouquinho pra vocês, sei lá, uma casa própria aqui no Brasil. Não tenho certeza. Não. Né? Você testa todos os produtos? Só os que eu gosto. Os que você não gosta, você nem... Não faço nada. Não faz nada? Não sei por que, gente. Eu também testo todos. Testo todos os produtos que eu ganho. Ué, porque... Dois mil, três mil não te convence. Você não gosta, você não divulga. Dois mil o quê? De valor? É. A gente trabalha com credibilidade. Se eu vou postar um negócio que eu não gosto, que eu não vou usar... Agora, por exemplo, se eu sou vegano e eu tô, sei lá, comendo... Fazendo propaganda da sadia, não é coerente. Então eu vou perder credibilidade. Tipo, a Angélica, que a Adriana tava fazendo... Mentira. Mentira. Sério? Comendo um bifão, nada, sabe? Acho que era da sadia, não sei. É um negócio... Gente, por favor. Igual você ali, comendo bifão. Eu não, pela boca. Sabe, quando a gente recebe um mimo e o mimo não é bem que a gente pensou que fosse. É inferior. Não chora, por favor. Ou chora, né? Mais um pouquinho. Acho que isso já aconteceu, sei lá, na Aliexpress, que nunca cheguei uma mercadoria. Mas eles te ofereciam pra você? Não. Eu comprei mesmo. Não. Tocam de mimos. Porque o tema do vídeo é esse. Mimos e perguntas, sabe? Ou colades. Uma colada que você se arrependeu muito. Ah, já teve. Teve? Já. Duas, inclusive. A gente vai falar disso? Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Não. Você é o tipo de pessoa, mas eu vou fazer. Você é o tipo de pessoa que fala mal de uma pessoa, desce a rindo nela e depois tem coragem de chamá-la pra gravar? Claro que não. Não? Não sou esse tipo de pessoa de jeito nenhum. Nem num vídeo com outro amigo gay que tá com camisa rosa hoje. Cala a boca. Você ganha muita maquiagem? Mesmo vocês xoxando as marcas ao vivo? Eu ganho só as melhores. Vult, Catherine Hill e a de Jossensas. Vult não é mais barata. É barata, mas essa é boa. É boa. É maravilhosa. Beijo, Vult. Obrigada pelo mimo. Beijo, Catherine Hill. Obrigada pelo mimo. Amo vocês. Vocês são as melhores. As outras não. As outras perdem. Você usa make? Não. Tá precisando. O que você acha de pessoas que... Fazem permuta. Falam em story ou tipo sei lá em vídeo. E no fim elas não falam que é permuta. Por exemplo. Ai gente esse produto é muito gostoso. Muito legal de dar. E não é public post. Não é public post. Meninas. Não é public post. É sempre public post. É mentira dessas pessoas. É sempre public post. Não é barrainha. Não é public post. Não é porque você tem uma carreira agora que não tá muito legal. Que você não tá tendo muita public post pra fazer. Que você tem que ficar aqui no meu vídeo falando esse tipo de coisa. Tá. Por exemplo. Não tem exemplo. Quais jogos você já fez de public post? Nenhum porque são caros. Já fiz. Pra. Fiz de jogo. Mas é porque eu faço muito jogo no canal. Não. Não. O que que tu faz de um filme no canal? Eu peço. Qual a minha vida na fita da pizza? Ai pra quem? Assim calma. Não falei pra ti. Não chora. Não chora. Não chora. 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 Nossa. Calma. Calma. Você é brasileiro. Eu sei que as coisas são difíceis de conseguir. Tá. Fica tranquilo. Mas as coisas não vão ficar tranquilas. Daqui pra pior. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vim da periferia. E eu quero ser reconhecida por isso. Eu acho que... Qual periferia? De... San Diego. Periferia de Los Angeles. Ah. Periferia da América. País. Às vezes tem periferias. Mas uma periferia do céu da cidade. Tu sabe que a América não também são muito América. Ah, mentira. Ah, não. A América é ótima. Ah, então é diferente. A minha é a América americana. Então, assim, é muito complicado essa situação, sabe? De você ter que fazer as coisas na base... É um interesse. Eu me sinto muito usada, sabe? Mas tu não ganha coisa de graça? Então, mas é uma forma, né? Pô, só vai me dar as coisas se eu divulgar. Tem uma frase que é muito legal, que é Você... Se você não paga pro produto, você é o produto. E tem uma frase melhor ainda. Levanta a cabeça, meu goleiro. Senão a permuta cai. Eu posso me enganar Que agora não dá tempo Que agora tanto faz Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Também tem um canal no Brasil. Qual é o teu canal? Irritado. Tem um vídeo meu também com ele aqui já. Foi um momento da minha vida que eu tava passando pelo Brasil. E eu não sabia no que ia dar. Se gostou, compartilhe. Um beijo da Blogueirinha de Merda. Tchau! Fica tranquila, as coisas vão melhor pra você. Obrigado. Você veio e mexeu comigo.